Bem pessoal, vou falar agora do topiramato, amato, um dos remédios mais utilizados na neuro, né? A gente usa para profilaxia de enxaqueca e também para epilepsia. Pode ser usado como indibidor do apetite, um remédio aprovado e liberado, década de 90. Então já é um remédio de uso antigo, né? Lá nos Estados Unidos pela FDA e a gente utiliza muito ele porque tem baixo efeito colateral. Aí vamos colocar assim, um ou outro paciente às vezes reclama de perda de apetite, às vezes uma certa dificuldadezinha de concentração também pode acontecer, mas de um modo geral é um remédio muito, muito tolerado, né? Às vezes, no caso da enxaqueca, se utiliza dosezinhas baixas até o paciente se adaptar e depois vai aumentando as doses, né? Não costuma dar efeito colateral, né? Um ou outro paciente, quando começa o uso, eles reclamam dessa parte de concentração, né? E às vezes você tem que suspender o uso e trocar por outro remédio, mas não é tão comum de acontecer. Acho que basicamente isso, né? Tem muitos nomes comerciais, né? O Amato é o mais conhecido, mas vende na formulação genérica também. É um dos remédios mais prescritos nos Estados Unidos, em especial nesse contexto de epilepsia e para dor de cabeça. Tem um outro paciente que queixa de constipação, dor um pouquinho abdominal, é inibidor da enidrase carbônica, né? Tem vários efeitos na parte da agenda negra. Acho que basicamente isso. Eu tenho um vídeo completo também falando do topiramato. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.